Esta é a alegria e é claro, é toda essa tensão dos integrantes das escolas. Vamos agora para a concentração. O terceiro desfile já está sendo preparadíssimo, José Roberto Burnier. Cléber Baixado, problemas na dispersão, mas aqui na concentração tudo ok. Olha o time, olha o time aqui de puxadores. O Juscelino, o Edson, o Birinha e o Cogumelo. Vamos ouvir uma palhinha do Samba Enredo, vamos lá. Vamos chegar. Roda Baiana, mostra o que tem, e nesse embalo tem um close no meu pé. Ô, guarda aí, Roda Baiana. Vamos com a Eleonora Pascoal. A finadíssima também está a comissão de frente. Esse pessoal são sete pares, eles fizeram uma coreografia que é o Minuano, estilizado. É uma companhia de dança profissional que veio aqui para fazer a comissão de frente da camisa verde e branco, que vem com o enredo, a fotografia, o olho do mundo nas lentes verde e branco. E agora vale um lembrete. Para colocar os destaques, para colocar os destaques em cima dos carros alegóricos, existem quatro guindastes e seis empilhadeiras. Atenção, está acontecendo alguma coisa aqui. A ambulância está precisando passar. Mas, como eu dizia, quatro dindastes e seis empilhadeiras, que é o número determinado pela liga. Acontece que está tendo um problema, porque as escolas de samba estão deixando para arrumar os destaques, quando eles já estão em cima do carro alegórico. Kleber Machado. Muito bem, Eleonora. Daqui a pouquinho, então, vem a camisa. Com a Pusaxi 9, tivemos a Acadêmicos do Curuvi. E daqui a pouco vem a camisa verde e branco. Também de volta ao Grupo Especial de São Paulo. Lá na concentração, acompanhando a movimentação, a preparação final da camisa, a repórter Eleonora Pascoal. E a camisa verde e branco vem com 2.800 componentes e o pessoal está muito tenso. Os mais enriquetos são estas 150 crianças, que não param. Elas já foram, já se espalharam aqui pela concentração e tiveram que ser arrebanhadas. O pessoal não pode descuidar um único minuto. A camisa verde e branco foi a escola que trouxe, por último, os carros alegóricos aqui para a avenida. Foi uma tática que deu certo, porque os carros vieram todos totalmente embrulhados. E a chuva que caiu aqui no sambódromo não provocou nenhum estrago. Burnier. Bem, pouca gente vai perceber o seguinte. Esse aqui é o carro abre alas da camisa verde e branco. Aquele destaque que você está vendo ali em cima não é o original. O original, o destaque convidado pela escola, faltou porque pegou gripe, provavelmente por causa dessa chuvarada toda de São Paulo. Tiveram que arrumar um destaque de última hora. Mas pouca gente vai perceber isso na avenida. Kleber Machado. É a escola de samba, a camisa verde e branco, que vem daqui a pouquinho para o seu desfile. É a camisa que foi campeã do ano passado. Camisa que é uma escola altamente tradicional. Campeã em 90, campeã em 91, campeã em 93. Em 92 ela foi vice-campeã e acabou tendo em 96 a amarga experiência de ter sido rebaixada para o grupo 1 aqui do Carnaval de São Paulo. Em 97, no ano passado, desfilou no grupo 1 e conseguiu o título voltando então para o grupo especial. E agora é claro, a moçada deve estar super preparada, super atenta para que não sofra de novo uma decepção como essa de cair. Eleonora Pascoal lá na concentração. O mais delicado, o mais texto para a escola. Eles estão se concentrando, vão cantar o hino da escola duas vezes e depois vão fazer o grito de guerra aqui da escola. Por enquanto ainda não, mas aqui na tela da Globo vai aparecer. Qual é o grito de guerra? Alô família verde e branco! Tá demais, tá demais! Se liga! Um beijo, mamãe. Kleber, a Eleonora Pascoal. E nós estamos aqui com dois modelos. Dá uma olhada na fantasia deles. Eles demoraram três horas. Demorou três horas para cada um ter essa fantasia pintada no corpo. Foi muito complicado ficar paradinha, quietinha? Foi um pouquinho complicado. A gente não podia se mexer, encostar em nada. O tempo todo, tipo uma estátua mesmo. A pessoa trabalhando em cima da gente, a gente paradinha. Tá certo, deixa a gente ver atrás. Vamos agora, nós já ouvimos o grito de guerra. Agora nós estamos inventando tudo aqui na concentração, mas só para você ter antes de todo mundo. Agora, o hino da escola. O hino, o hino. O hino branco. O hino, canta o hino. Aí tá certo. Esse é o hino da nossa escola. Sou verde e branco até a morte. Do verde e branco não me separarei. Dê-me tantas alegrias. Belos carnaval que eu passei, eu passei. Da sua bandeira. Esse é o belo hino do Camisa Verde e Branco, que já tá esquentando. Falará em Trás-Avenilão. Leve embaixado. 1914, foi criado um grupo, um grupo de samba carnavalesco na Barra Funda. O grupo foi criado pelo Dionísio Barbosa. 1914. E de lá pra cá, sempre a mesma família, tocando as coisas da Camisa Verde e Branco, que se transformou em escola de samba em 1953. E hoje é comandada pela Magali dos Santos, a presidente da escola, a única mulher que comanda uma escola de samba aqui em São Paulo. Ela vem com o enredo de 98, uma fotografia, o olho do mundo nas lentes da Verde e Branco. É uma escola muito tradicional, que conseguiu voltar ao grupo especial de São Paulo e fica aí a expectativa de como ela vai se comportar no desfile de 1998. É a terceira escola a entrar no sambódromo aqui em São Paulo, no Anhembi. Nós estamos com dois minutos para as 11 horas da noite deste sábado. Nós já tivemos a X9 Paulistana e a Acadêmicos do Tucuruvi. Agora vem a Camisa Verde e Branco, a escola da Barra Funda é a terceira das dez escolas. Enquanto a escola não vem, a Globo leva a escola até você. Concentração, Eleonora Pascual. A Cidade Verde e Branco E a partir de agora, você ligado na Globo em todo o Brasil. Acompanha o desfile das escolas de samba do grupo especial do Carnaval de São Paulo. Nós já tivemos o desfile de duas escolas. Nós tivemos a X9 Paulistana, a campeã do ano passado, e a Acadêmicos do Tucuruvi, que foi vice-campeã do grupo 1 e subiu para o grupo especial este ano. Essas duas escolas já desfilaram. Neste momento, está começando o desfile da Camisa Verde e Branco. A Camisa Verde e Branco é a terceira escola e o desfile da camisa começa com atraso. Nenhuma responsabilidade da escola. Nós tivemos já durante o desfile da Acadêmicos do Tucuruvi, a segunda escola, um problema no sistema de som aqui no Anhembi. E esse problema acabou atrasando o desfile da camisa. Evidentemente, a escola não poderia entrar na pista com o som ruim e ter o seu desfile prejudicado. Então, só depois de todos os detalhes acertados, de tudo corrigido e com segurança, a Camisa Verde e Branco entrou. Há um problema no sistema de som. Houve um problema na licitação para a empresa que cuida do som aqui no Anhembi. É, inclusive, uma decisão, uma concorrência que está na justiça. O público que está em casa acompanhando a transmissão da Globo não sente esse problema porque os equipamentos da televisão acabam compensando qualquer dificuldade. A moçada que está aqui no Anhembi, de vez em quando, sofre um pouquinho. E as escolas podem também sofrer. Mas a festa está no ar. Já desfilaram a X9, desfilou também a Acadêmicos do Tucuruvi. E tem mais, tem muito mais por aí, Mariana Godoy. Até amanhã cedo tem a festa de mais sete escolas de samba. A Unidos do Peruche, Nenê de Vila Matilde, Rosas de Ouro, Leandro de Itaquera, Mocidade Alegre, Vai Vai e Gaviões da Fiel. Ao longo de todo o desfile, você vai acompanhar a opinião de quem está assistindo a essa festa ao vivo. É a pesquisa hip-hop, revelando as primeiras notas que as escolas vão receber do público que lotam as arquibancadas. A Camisa Verde e Branco vem para a avenida. Começa o desfile da terceira escola. Um desfile atrasado por causa do problema no som. Está tudo resolvido para a camisa fazer um desfile sem prejuízo. Eleonora Pascoal, uma concentração do sambódromo. Olha, o desfile está com cerca de oito minutos de atraso, segundo a Liga das Escolas de Samba. E nós estamos com o presidente, o Robson de Oliveira. E aí, o que foi que aconteceu com o som? Essa empresa não é uma empresa já experimentada no ramo? Não, sobre essa condição não tenho como dizer. Quem tem que responder é o próprio Anhemir. O que houve foi uma parada para uma revisão de som, para poder partir o Camisa Verde e Branco. Nada atrapalha, atrasou-se em oito minutos a programação, mas como ela vinha justa, sem muitos problemas. Agora, outros problemas. Foi vendido excesso de ingressos, há excesso de pessoas em todos os setores. E isso? Não, a informação da Polícia Militar eu vou confrontar no final do desfile, porque o sistema é eletrônico. Nós vamos conferir as catracas, a numeração, para depois chegar com a confecção. Obrigada. Kleber Machado. Muito bem, então, aí as explicações do presidente da Liga das Escolas de Samba de São Paulo. Nós temos a mocidade Camisa Verde e Branco no seu aquecimento. Os puxadores do samba, os intérpretes do samba animando a escola. A escola vem para a avenida. O tempo do desfile já está correndo. Esse ano aqui em São Paulo, 70 minutos para cada escola desfilar. A camisa vem para a pista, explodindo de alegria. Mocidade Camisa Verde e Branco, de volta ao Grupo Especial de São Paulo. Depois de ter vivido o terror do rebaixamento, desfilou o ano passado no Grupo 1, foi a campeã e está de volta. Uma das mais tradicionais escolas de São Paulo. Você já vai tomando contato com cada ala, com cada componente da escola que vem este ano falando da fotografia em seu enredo. Conheça um pouco mais da camisa. Mariana Godoy. A camisa Verde e Branco este ano entra na avenida com 2.800 componentes divididos em 17 alas. São seis carros alegóricos. A presidente da escola é Magali dos Santos. E o carnavalesco Alexandre Costa trabalhou o enredo à fotografia. O olho do mundo nas lentes da Verde e Branco. O Alexandre Costa, carnavalesco da escola, é de Fortaleza. Ele tem 42 anos, nasceu no Ceará. Fez engenharia e nutrição. Desde os 16 anos trabalha com o carnaval. Ele que bolou, preparou o desfile. A fotografia, o olho do mundo nas lentes da Verde e Branco. Vem à escola com 2.800 componentes, 17 alas. Fez engenharia e trouxe um banho na história. Tengo hoje na memória, o contredo chegou em caí. Tudo obrigado! Antes a foto apareceu, as bases evoluem o hoje em diaつarsi. Alheurbia! Abrou o meu algo de família, Marrer, Verde, Prezo e Branco e Logybô. Car Brinda a ter que abre a pênis para o mundo, que no segundo manda o seu cartão portão. Alô, meu! Oh, carmito, hein, B. Sim. Em verde, branca, barro, cúdia, vem aí. Vá da baiana, mostra o que tem, e desse bolo tem, eu trouxe no meu bem. Vá da baiana, mostra o que tem, e desse bolo tem, eu trouxe no meu bem. É a terceira escola do Carnaval de São Paulo, a camisa verde-branco. A fotografia, o olho do mundo nas lentes da verde-branco. Vai viajar aí pelos caminhos da fotografia. A camisa verde. A fotografia que é uma das grandes paixões das pessoas. Aquela foto nas férias, aquela foto com os amigos. É o enredo da camisa. E quem melhor para falar sobre o enredo da escola de samba do que o carnavalesco da escola? Fala Alexandre Costa. A nossa vida é sobre a fotografia, o olho do mundo nas lentes da verde-branco. A nossa vida é sobre a fotografia. A nossa vida é sobre o enredo da escola de samba do que o carnavalesco da escola? O cara é sobre a fotografia. O cara é sobre a fotografia, a camisa verde e a terceira escola? O cara é sobre o enredo da escola? O cara é sobre a fotografia. O cara é sobre a fotografia, o olho do mundo nas lentes do carnavalesco da escola? O Carnaval do Rio é muito comum. Os sambas e enredos falaram de Marquês Sapucaí, estamos na Marquês Sapucaí, vamos falar Marquês de Sapucaí. E essa coisa está começando a chegar em São Paulo. Esse ano nos enredos, nas letras dos sambas e enredos de várias escolas, se fala aqui do Anhembi. Nesse samba que a gente acabou de acompanhar a letra da camisa, se fala em Marquês Sapucaí. Opa, se fala em Anhembi. A Nenê fala em Anhembi. Vai Vai fala em Anhembi. E a X9, a primeira de filar, desfilou no samba, falando que estava aqui brilhando no Anhembi. E nós tivemos também, esse ano, na escolha dos enredos, os temas muito mais palpáveis, vamos chamar assim. Já a primeira escola, a X9, falou dos cowboys. A segunda escola falou das piratarias do mundo afora. E agora vem a fotografia. E assim você vai perceber, ao longo de todas as escolas, os carnavalescos, Maurício, vivendo mais a realidade. Eles deram uma viajada menor em termos do tema. Não dão aquela viajada para escolher o enredo da escola e vem com assuntos mais do conhecimento das pessoas. A gente até já comentou isso aqui no começo dessa noitada de samba, que houve uma época que era mais ou menos, tudo falando, todos os sambas falavam de temas históricos. Foi até em cima de muita confusão que aconteceu nessa levada do tema histórico que o Sérgio Porto, o Stanislau Contes Preta, fez aquela maravilha que é o samba do crioulo doido. Misturando todos os temas. Isso parece que está acabando. Esse ano, aqui em São Paulo, os temas históricos, os temas tradicionais históricos, são minoria. A maioria, como o Cleber falou, ligada na realidade. Agora imagina isso, né? A liberdade de cabeça que o carnaval permite a uma pessoa que diz, vamos fazer um enredo sobre a fotografia. É o máximo. E a gente está dando um clique, então, na camisa verde-branco que vem com o seu enredo. A fotografia, o olho do mundo nas lentes da verde-branco. E é para fotografar mesmo. São 2.800 componentes. Não é das escolas mais populosas a camisa. 17 alas, 6 carros alegóricos e vai trazer também alguns quadripés, que são aquelas, não chegam a ser carros, mas também não são apenas alas. Aí a comissão de frente começa o desfile da camisa. E você sabia que Dom Pedro II foi um dos primeiros aficionados da fotografia no Brasil? Pois é, e a presidente da camisa, Magali dos Santos, também não sabia. Por isso, para ela, todo esse enredo de carnaval é uma lição de história. Essa comissão de frente fala da paixão do imperador pela fotografia. Os homens estão caracterizando Dom Pedro II e as mulheres estão com roupa das damas de corte da época. Como disse o carnavalesco Alexandre, Costa, o desfile vai dividir a fotografia em três etapas. O cépia e o bege, o branco e o preto e a etapa colorida. Aí vem o carro a abriá-las. A Mariana falou de Dom Pedro, da comissão de frente. O Dom Pedro II foi dono de uma das primeiras câmeras fotográficas no Brasil. E ele não tinha ainda 15 anos quando começou os seus estudos, a sua dedicação pela arte da fotografia. Está aí o Fernando, destaque do abriá-las da camisa. As fotos tiradas por Dom Pedro II fazem parte hoje da coleção da Biblioteca Nacional. É a camisa de volta ao carnaval no grupo especial de São Paulo e trazendo muito mais brilho. Tradição sempre é tradição. Essa grande máquina fotográfica que está aí no carro, a abriá-las da camisa, é uma máquina gigantesca que tem 12 metros de altura por 8 de comprimento. Mas imagina, antigamente as câmeras fotográficas eram efetivamente muito, muito grandes. Isso aí é uma referência ao início da fotografia. E hoje a câmara fotográfica pode estar dentro de um isqueiro, escondido de uma caneta, uma coisinha. Ele é guarda da escola, o boom da fotografia. E a escola vai exatamente passar por essa história toda. As primeiras poses, o álbum de família, a câmera portátil, o flash eletrônico, aí a publicidade, as fotos de publicidade, a imprensa, a tecnologia. Essa é a viagem que está aí, animando o povão. As primeiras lojas de equipamentos fotográficos. Caminhando por uma história que os historiadores datam de 1822, quando o francês Joseph Niepce colocou uma folha dentro de papel, dentro de uma câmera primitiva. E aí estava criada a máquina de fotografia. Depois, o outro francês, o pintor e cenógrafo Louis Daguerre, também procurava aprimorar as coisas feitas por Niepce. E deles surgiu a fotografia. No Brasil, a fotografia chegou em 1840, 158 anos atrás, pelas mãos do imperador Dom Pedro II. E aí o quadripé representando as primeiras fotos, aquelas amareladas que nós temos dos nossos avós. E lá atrás, a ala Carta de Visita. O desfile já passou pelas máquinas fotográficas, as primeiras. Foi pelo boom da fotografia, a explosão, a febre de fotografar, as lojas de equipamentos, a fotografia nos tempos do vovô. A medida que o carro abre, ela vai avançando na avenida e ele já está na parte final, acontece uma coisa muito bonita. É o seguinte, do lado do carro, há uma função de bonecos grandes segurando câmeras fotográficas que apontam para a arquibancada. Os dois lados da arquibancada. E das arquibancadas, muitas pessoas fotografam a passagem do carro. Parece que é uma coisa que tem uma pessoa fotografando a outra. É lógico que o boneco não está fotografando ninguém. Mas é a mágica do carnaval, a pessoa fotografando o boneco que está fotografando a própria pessoa. Bonito. Camisa verde e branco, dando charme e talento ao carnaval 98, que é globeleza. Você vai passeando aí pelo desfile da camisa. Aí o carro com a foto em preto e branco, é um carro que tem, além de todos os adereços, você pode observar algumas fotos originais que estão estampadas no carro. A gente falou aqui dessa liberdade de cabeça de um carnavalês que diz assim, não, o tema vai ser a fotografia. E à medida que a escola passa, a gente começa a pensar na fotografia junto com a escola. E essa coisa que começou demorada, uma fotografia, câmera enorme, aquela coisa cansativa, a exposição, o cara ficava um pouco parado, tirava a tampa da lente, assim. Hoje tem a câmera descartável, né? Que a gente tira, mas vai lá e a câmera joga fora. E já existe até fotografia sem filme. Não precisa mais filme. Em verde e branco, o ritmo do Carnaval 98, Carnaval Boa Beleza. Aí a bateria da camisa verde e branco. A bateria, a sua rainha, a bateria comandada pelo mestre Neno. Tem só 35 anos de idade e 20 de camisa. Há 9 anos, é o diretor da bateria. Bateria altamente democrática. Se a Magali é a primeira mulher, a única mulher que preside uma escola, você vê ali a moça mandando ver na cuica. E aí, Gabi, Vivi, o mestre Sala e o porta-bandeira, que são casados também fora da pista, fora do sambódromo. Já tem duas filhas. A Cristiane, que tem 23 anos e há 11 anos, também sai como porta-bandeira. É o presidente da Associação de Mestres Sala e Portas-bandeiras de São Paulo. E a Vivi é professora de ginástica. Bom, aí está aquela que o Kleber observou, a mulher que estava mandando o braço numa cuica. Nessa noitada de hoje, a gente vai falar muito, porque as escolas vão falar muito disso, da presença da mulher, da crescente presença da mulher em todo lugar. E tem um carnaval também, quer dizer, nós estamos diante de uma escola que é dirigida para uma mulher, a única dirigida para uma mulher. E as mulheres vão brilhar muito, não só pela sua beleza, nessa grande noite do carnaval aqui em São Paulo. O principal casal de Mestres Sala e Portas-bandeiras, aqui de São Paulo, da Escola da Camisa Verde e Branco. A diferença da porta-bandeira do Rio para São Paulo, no Rio, a porta-bandeira tem um movimento mais liberado, vamos dizer assim. Ela pode se abaixar um pouco aqui em São Paulo, não. Aí o carro da imprensa, o jornal, a imprensa que não seria a mesma sem as fotos. Às vezes a foto diz tudo, é a notícia, não precisa de texto nenhum. A foto passou a fazer parte dos jornais e revistas em 1880. E o Carlinhos, que é o destaque do carro. Aí o Carlinhos, representando a engrenagem das impressoras. É o segundo carro da camisa verde branca. A camisa é a terceira escola da noite em São Paulo. Aí mais um passeio pela bateria. Vai sentindo aí o som da bateria da camisa. A fantasia da bateria está representando os postais. São 246 integrantes na bateria da camisa. O estúdio fotográfico é mais um carro na camisa verde branco. Depois deles passarem pelas notícias, pela foto na imprensa. Agora eles vêm para o estúdio fotográfico, para aquelas fotos artísticas que todo mundo gosta de ver. Esse carro tem dois lados. Na frente, mostra o estúdio fotográfico dos tempos de império, quando as famílias procuravam os estúdios para tirar fotos. Atrás, o estúdio moderno, apoiado na tecnologia. Passeando pelo tempo, registrando tudo em fotos, a camisa verde branco, no seu desfile no Carnaval Globeleza 98. Fotografa essa, fotógrafa. Fotografa essa, fotógrafa. Esse destaque, para ficar com esse corpinho aí, todo pintado, passou o dia inteiro. Para ficar desse jeito. Carro, pesquisas espaciais. Carro tem foguete de cada lado. E a presidente da escola, Magalino Santos, é o destaque principal. Magali, que é presidente da escola. Ela é a única mulher presidente de uma escola de Sãoa, na capital. Ela é viúva do Carlos Alberto, que foi presidente da escola. É a família que toma conta da escola desde 1914, quando ela foi fundada. E a família vai continuar, pelo jeito. Porque a Simone, que é filha da Magali, é a diretora de Carnaval. Quer dizer, é uma família que registrou em fotos o seu amor pela camisa verde branco. São as mulheres tomando o poder. Boa coisa. É um tema do Carnaval de São Paulo. Aqui não é ficção, é verdade. É uma mulher que dirige. A filha também já está no comando. Lá vêm elas. E o Maurício falou em futuro, né? Que já é no presente, elas já estão tomando conta. E o carro vem nessa. Planetas, naves, foguetes, campos magnéticos, dinâmicas espaciais. É um foguete o carro. É como elas estão vindo. Feito foguete. Aí o samba sendo puxado, o samba da camisa verde. O Juscelino Alves, de 37 anos, é o principal puxador da escola. É um artesão que em 79 começou a frequentar as quadras da escola, da camisa. Em 88 ele estreou, puxando o samba no Carnaval da escola Cabeções da Vila Prudente. Marcelo e Rose como segundo casal de mestre sala e porta-bandeira. Esse casal vem representando a fotografia no espaço. A gente não pode esquecer que já tem foto de Marte. Há poucos anos atrás, um vestido, uma porta-bandeira assim, seria considerado um sacrilégio, né? Com todos esses buracos vazados. Ainda bem que já não é. A bateria da camisa verde já vai saindo do recuo, já vai de novo para a avenida, já vai de novo para a pista. É a bateria que tem essa fantasia. Os postais. São 246 músicos na bateria da escola. Eles estão representando os homens que operavam as primeiras câmeras fotográficas que chegaram ao Brasil. Daguerre é otifista. O nome difícil vem de Daguerre. Um dos responsáveis pela fotografia. E como o filho de peixe, peixinho é, a filha da Rose, que tem quatro anos, é porta-bandeira mirim. Começou aos quatro na escola e hoje tem 11 anos. Nem chegou na adolescência e já tem tradição no samba. É como faz a camisa, trazendo a família para desfilar. E o carro fundo do mar, as belezas submarinas, peixes, polvo, mergulhadores. E o Alexandre Costa, o carnavalesco da escola, não pensou e trabalhou só não. Foi para a avenida. Ele vem como destaque nesse carro, representando o Netuno, o rei dos mares. O que é meio esquisito, porque normalmente o carnavalesco é o mais aflito, né? Ele fica correndo para lá e para cá, acertando tudo. Ele está tão seguro que ficou imóvel, tranquilo, em cima do carro. Ele é imóvel, ele não pode correr, é bom, mas é muito comum você ver durante o desfile o carnavalesco para lá e para cá, correndo, acertando ali, mandando os seus auxiliares fazerem isso e aquilo. Esse aí está tão tranquilo que ele está curtindo o desfile. Aí o Cogumelo, que é mais um dos intérpretes do samba-enredo da camisa. O Cogumelo é o oficial. Tem sempre um puxador de samba que ganha mais o destaque. Como gosta de dizer o Jamelão, um intérprete de samba-enredo. Mas eles têm uma equipe para aguentar. O refugio aí, o desfile inteiro. E esse é o carro que traz, então, um futuro, alta tecnologia na história da fotografia. Eles começaram ali com o bege, o branco e o preto, passaram para o colorido. Agora é o carro que fala das belezas submarinas, registrando essa maravilha que é você fotografar embaixo d'água e ter fotos fantásticas e absolutamente perfeitas. E toda essa tecnologia que traz imagens espetaculares do espaço até debaixo d'água, já levou a fotografia também para dentro do corpo humano. Hoje a gente tem imagens inacreditáveis, por exemplo... Não, não, acho que não fica bem onde fica a negócio. A escola está certa. Esse carro que está passando é um carro que tem movimento também, tem os mergulhadores fotografando. É mais um carro que vem bem animado. É, e o movimento, né, chegando os carros com movimento. Os carros cada vez mais sofisticados também no Carnaval de São Paulo, não sendo uma exclusividade, o Carnaval do Rio. A gente vai ter mais alguns, já teve. A coisa está aumentando. Tem fermento no Carnaval. O Carnaval de São Paulo, que numa atitude profissional e inteligente, foi convidar alguns profissionais do Carnaval Carioca para que eles viessem para cá, trabalhassem aqui, ajudassem no desenvolvimento do Carnaval. O que é perfeitamente legítimo. Você vai buscar onde existe a técnica, onde existe quase que a perfeição. Você vai buscar aprendizado para o seu Carnaval. Olha, e lá no Rio, não vamos espalhar mais, mas eles estão loucos para ser convidados, porque pelo que se sabe, o Carnaval de São Paulo paga no mínimo duas vezes mais que o Carnaval do Rio, para cada profissional. Traz um carnavalesco, traz seus auxiliares, eles vêm correndo, mesmo não tendo feijão preto em São Paulo, eles vêm correndo, porque aqui ganha duas vezes mais, e eles trazem esse know-how que tem lá para cá, o que é muito bom. A ala registra ao fundo do mar, que vem imediatamente depois do carro, que fala das belezas submarinas. Eles vêm com máscaras, representando os escapandros, e o pessoal vai para baixo d'água e fotografa. Quer dizer, a chuva viesse, eles já estavam preparados, ficariam tranquilos. A chuva que pegou pesado hoje à tarde aqui em São Paulo, cinco, seis horas da tarde, chovia muito, não deu um tempo. São Pedro resolveu ficar só no samba, deixou a chuva de lado, e as escolas, essa é a terceira, vão fazendo o desfile no seco. Maurício Cobruzzi falava agora há pouco das fotos dos corpos humanos, com 43 minutos, e já aí passando a ala pesquisas biológicas, a fotografia também sendo usada para o progresso da ciência, da medicina. Agora a ala Escola de Samba. Parece uma coisa tão natural, tão óbvia, a ala Escola de Samba, numa escola de samba. Mas é a ala que vem representando os pirrôs, corrompinas, os arlequins, que foram fotografados em tantos carnavais. E eternizando os momentos alegres do carnaval. A fotografia também é para isso. Essa é a integração, o público fotografando, registrando. Na verdade, pensando bem, esse enredo é uma grande sacada, né? Porque se existe alguma coisa que é um show de imagem, um exagero de imagem, é o carnaval. Os turistas que vêm ao Brasil, que tomam conhecimento disso, sempre que ficam inspirados pela quantidade, né? Deve ser o sonho de toda a grande fábrica, de equipamentos fotográficos, de filmes, de canais, é que tivesse mais carnaval pelo mundo. Porque dá um desespero, dá coceira no dedo, né? Dá vontade de fotografar mesmo. O carro da escola de samba, que eterniza os partos através das forças. O carro da escola de samba, que eterniza os partos através das forças. Trazendo sua alegria, desfilando no carnaval 98. Aí o sexto carro da escola, lembrando mais uma vez que esse ano, o regulamento, esse carro que tem o Charles como destaque, o regulamento diz que apenas seis carros no máximo para cada escola. E vindo nesse barco que dizia o Maurício, as fotos eternizando o carnaval. É esse o significado desse último carro, o alegórico da camisa verde e branco. E esse carro tem na lateral algumas fotos verdadeiras de carnavais da camisa. Agora, quando a gente vê as mulheres bonitas, assim, né, do carnaval, o que seria sem a foto, o que seria da gente sem a foto. Você diria que um pouco coloridas. É o encerramento, é o final do desfile da camisa verde e branco. Veio com o enredo, a fotografia, o olho do mundo nas lentes da verde e branco. Foram seis carros alegóricos, 17 alas, três quadripés, 2.800 componentes, marcando a volta da camisa verde e branco para o grupo especial de São Paulo. E essa boa sacada do tema, né? A fotografia foi, sem dúvida, uma bela sacada. Uma escola que só na década de 90 conquistou três vezes o título do carnaval de São Paulo. Teve em 96 um desfile desastroso. Acabou caindo para o grupo 1. Com toda a dignidade, com todo o trabalho, força. No ano passado desfilou pelo grupo 1, foi a campeã do grupo. E está aí de volta no grupo especial do carnaval de São Paulo. O carnaval Globo Beleza, registrando a terceira escola da noite, a camisa verde e branco. O carnaval Globo Beleza, registrando o carnaval de São Paulo. A camisa vai saindo. Pelo horário original, daqui a cinco minutos, meia-noite, zero hora, deveria estar entrando a Unidos do Perú. E no começo desse desfile, o presidente da Liga falou que atrasou oito minutos por causa do problema do som. O problema do som, o problema do som, o problema do som atrasaram-se. Nós tivemos um atraso de 25 minutos no início da escola. O problema do som. O problema do som, para quem está chegando agora, houve um problema já na Acadêmicos do Tucuruvi, a segunda escola. Então, ficou tudo parado para que a camisa verde e branco tivesse um desfile sem comprometer a qualidade da escola de samba. Então, o som foi revisado. E a camisa verde e branco, nessa imagem bonita que você tem do Anhembi, do Sambódromo de São Paulo, mostrando todas as cores da escola, termina o seu desfile. Foi a terceira escola. Deve ter sido um desfile emocionado. Todos são. Esse, talvez, com uma dose a mais de emoção, pelo fato da escola estar voltando depois de passar um ano no grupo número um e não no grupo especial. Então, sentindo todo esse clima lá na dispersão, a Graziella Azevedo. 49 minutos de desfile e a camisa verde é o retrato da alegria chegando aqui na dispersão. A escola teve muitos problemas no som. Aqui na dispersão, a gente sentiu que várias vezes houve falha, estouro do som. E para falar de som, nós temos aqui o pessoal do Exalta Samba, que é mestre nisso, entende de samba e saiu na camisa. Você acha que deu para prejudicar a escola esses problemas do áudio? Realmente, a gente não percebeu a diferença, porque a escola estava homogênea. Então, não teve problema nenhum com o som. O pessoal pôde curtir legal. Se teve algum problema, acho que, de repente, passou desapercebido por uma maioria. O pessoal cantou e superou o problema. É isso aí, foi superado rapidinho. Olha aí a galera cantando como está até agora. Aí o pessoal do Exalta Samba dizendo que os componentes da escola cantaram o samba enredo o tempo inteiro e superaram os problemas. Você é tímido, o samba, as meninas vão, a vai 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 ser a penúltima escola a desfilar. Eu, por acaso, estava no ensaio da vai vai, quando elas, pela primeira vez, as duas apareceram lá. É, meio tímidas, aprendendo o samba, ensaiando, contaram tudo isso, que era a primeira vez e tal. E depois eu conversando com elas, no cantinho, a conversa aí, a conversa vem, eu perguntei, Você queria desfilar e seu pai não deixava? Não, minha mãe desfila no Rio, sim. É a primeira vez e tal, blá blá blá, mas não tem problema. Aí eu perguntei, qual é a música melhor? A que seu pai canta ou essa aqui? Ela deu um vacilo, viu? Aí depois disse, não, é igual, é igual, é igual. É o samba que está no ar, o Carnaval Globeleza. Daqui a pouquinho tem a Unidos do Peruche. Lá na concentração, Eleonora Pascual. E a Unidos do Peruche já está pronta para entrar, ela que vai homenagear. E todo atazanado com a escola, qual é a receita para ganhar? Você já ganhou quatro títulos no grupo especial e outros vários em outros grupos. Vem daqui a pouquinho, então, a Unidos do Peruche. Com o seu enredo Mama África, isso é ser negro. E você viu o Chico César conversando com a Eleonora Pascual, a Mama África, uma das músicas mais conhecidas aí do Chico César. Foi um grande sucesso e ele está aí nesse embalo para fazer parte do desfile da Unidos do Peruche. Já tivemos três escolas, daqui a pouquinho vem a quarta das dez. A festa está quase chegando à metade. Tem muito mais samba. Sambódromo de São Paulo, aqui no Anhembi. Desfile das escolas de samba do grupo especial Carnaval Globeleza 98. Já tivemos três escolas. Tivemos a X9 Paulistana, acadêmicos do Tucuruvi e acabou de desfilar a camisa verde e branco. E hoje nós temos pesquisadores do Ibope junto ao público presente aqui no Sambódromo. E o público está dando a opinião sobre o desfile. Vamos ver o que o Ibope registrou sobre o desfile da camisa. 8,6. Portanto, é a escola que cai na preferência popular até agora. Camisa verde e branco 8,6. X, 9,8 e meio. E o Tucuruvi 7,6. Com 8,6. Fica aí na liderança a camisa verde e branco. Sempre lembrando que essa é uma pesquisa que o Ibope está fazendo com as pessoas presentes aqui no Sambódromo. O resultado oficial, a nota dos juízes, a nota que vale realmente para a definição do Carnaval de São Paulo. Essas notas serão abertas. A apuração vai ser feita na quarta-feira às 10 da manhã com transmissão da Globo. Agora nós vamos com Marcos Losecã na dispersão da camisa. Tem reclamação por aí, Losecã? Tem muita reclamação por conta dos oito minutos que o som fez a escola, a camisa verde e branco, atrasar. E também por conta dos cinco minutos de problemas que ocorreram no meio do desfile, aos 25 minutos de desfile. Eu estou aqui com a Magali dos Santos, que é a presidente da escola. Esse som atrapalhou vocês? Atrapalhou muito, porque a escola vem, canta, vem com força total. Mas eu acho uma falta de respeito com o trabalho de um ano inteiro de uma entidade. Um som ratear e falhar num Carnaval de São Paulo. Isso é falta de profissionalismo. E é falta de respeito com as entidades das escolas de Santos. Está aí a indignação, então, da presidente da escola, aliás, a única mulher presidente de uma escola de samba aqui em São Paulo. Kleber? É, o registro feito pelo Losecã é realmente uma pena. O Carnaval de São Paulo, vivendo uma fase tão profissional, buscando cada vez mais melhorar, fazendo desfiles bonitos. E a gente conta com um detalhe que é fundamental. O som, para esse pessoal, é fundamental. Para quem está assistindo, para quem está desfilando, o som é uma coisa importantíssima. E a empresa que está fazendo o som aqui no Anhembi está tendo reclamação, está ouvindo reclamação. É uma licitação que está subjúdice. Ainda há uma decisão judicial, porque o pessoal reclamou da decisão da prefeitura, da Anhembi, de ficar com essa equipe de som. E isso está causando alguma reclamação das pessoas. Agora nós vamos...